A CIDADE NO BRASIL NIDADE NO BRASIL A PEI LITER A TREATOR ET CÈREF ? PEI LITER HEURN NOSSAGE NOSSAGE E wandering I've lost one o que é a equipa do Flamengo no final 2020 O quê? O meu é? O seu time é? O meu é? Eu sou o meu filho, vôo para não ser, porque é um movimento que eu amo, porque é formato, eu entro no campo desde o Canadá é um desejo de viver. Encourajar os jovens, e não vamos nos ajudar a fazer isso. Porque esse movimento, eles não são cobrados. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós nesse campeão para você. Nós estamos aqui no time de jogar, no terceiro. Se você fala que o futebol é bom, você pode chegar em você mais rentre, mais rápido, você mais se ssou, mais shoota muito rápido. Nós estamos aqui em direto com o injuries, nós estamos aqui nos futebols, você é devastador. Então, eu estou aqui, eles são a jogadora que possui a ninguém com ele. Mas, vamos dizer, talvez, nós te abastei hoje. Você já disse. Agora, como eu, agradeço. um pequeno de todas as coisas que você conhece com você a 100% bom dia quem vai lá? Obrigado Obrigado por ter vindo aqui Se inscreva no Instagram Kato Sico Haiti Kato Scripps Haiti Nós vamos nos inscrito no próximo Mas é claro que essa pandemia Já não tem muito tempo Caio Mounou, Caio Nicola, Caio Mounou De lá Agora depende de quem joga Isso não é no week-end Nós precisamos nos 2 week-ends Nós precisamos nos 3 week-ends Nós vamos nos filmarmos Não vai se arrumar, não vai se ligar E nós precisamos nos filmarmos Nós precisamos nos filmarmos Vocês precisamos nos filmarmos 2-1 dias Você vai nos filmarmos Eu vou sair do urbano Outra forma, nós vamos mudar bem Uma coisa que nós vamos para mostrar Um pequeno de vergonha Agora sim Outra forma Abertura